Olá, através do Decreto 55.154, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul reitera a situação de calamidade pública em todo o território gaúcho. A medida foi publicada em 1º de abril. Entre as novidades do decreto está o fechamento dos estabelecimentos comerciais em todo o Rio Grande do Sul até o dia 15 de abril. Serviços essenciais, como os realizados por supermercados e farmácias, por exemplo, podem seguir funcionando. O Governador Eduardo Leite também prorrogou a suspensão das aulas da Rede Pública Estadual até o dia 30 de abril. As inúmeras restrições estabelecidas por esse decreto você pode ver através do www.estado.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.